Sejam bem-vindos, antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Apresentadora Eliana revela novo drama e como houve, fiz até testamento aos 44 anos. Eliana é mãe de Arthur, de 6 anos, e Manuela, de 8 meses. Com gestações bem diferentes, a segunda foi de risco. Ela conta que teve crise de pânico antes de a caçula nascer e chegou a fazer um testamento, pois tinha medo de morrer. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.